Vamos a mais um tema polêmico. Ah, o Lula fala demais. Pois é, não vi ele pregar golpe em nenhuma live até agora. Vocês viram, não? Eu não vi. Também não vi divulgar resultado de inquérito sigiloso. Não vi atacar os direitos humanos. Não vi zombar de gente que está morrendo. Não vi nada disso. Vi dar opiniões políticas. E ele é um líder político. Vamos para 10. O que é que nós temos aí? Vai lá. O presidente disse hoje que por causa da ditadura militar que existiu no país, os membros das Forças Armadas se apoderaram do dia 7 de setembro e as comemorações do Dia da Independência deixaram de ser um evento da sociedade. Essa declaração também foi dada durante a live semanal Conversa com o Presidente. A gente separou um trecho da fala do presidente Lula. Vamos acompanhar. Todo o país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que como nós tivemos durante 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Não deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora com a participação do Exército da Marinha e da Aeronáutica é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e médio empreendedor individual. Porque é de todo mundo. É uma festa importante que o Brasil conquistou soberania diante do país colonizador. O que tem de errado aí? Nossa, eu vi hoje um colunista babando. Mas o que tem de errado? Ele está falando, inclusive, das Forças Armadas. Agora, o espírito da celebração da independência deve ter um caráter essencialmente civil ou essencialmente militar? Militar também. Porque, afinal, defende a pátria. Mas a manifestação é essencialmente civil. Agora, é claro que a gente tem que considerar a história brasileira. Aliás, quem quer se aprofundar? Forças Armadas e Política no Brasil, do José Murilo de Carvalho. É um livro fundamental. Demonstrando, sim, como é que os militares estão envolvidos com a história brasileira, a república, na sua origem, é um golpe militar. Atendia anseios da sociedade, etc. Mas, sim, os militares que serviam ao imperador derrubaram o imperador. Derrubaram o sistema legal vigente. Pela força das armas. Não foi nenhuma luta sangrenta, mas estava claro que não tinha como resistir. E leiam também Poder Camuflado, do Fábio Vitor. Subtítulo, Os Militares e a Política, do fim da ditadura, aliança com Bolsonaro. Para ver como é que eles vão se enfronhando na história brasileira. Agora, o fato de ser assim não quer dizer que deva ser sempre assim. E, portanto, não houve nenhuma agressão grave de Lula aos militares. Isso é mentira. Isso é escandalização do nada. Insisto. Isso é extrema-direita em busca de uma pauta. Afinal de contas, ela vai fazer o quê, Valeu Bene? Vai atacar os 18.500 médicos? Do Mais Médicos? Que bateu o recorde? Não, né? Vai atacar o crescimento de 3%? Que vai ter? Não. Tem que inventar alguma coisa. Tem que tentar criar uma crise. Dino está aí fazendo uma aproximação com os militares. 11. O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez um gesto de reaproximação com os militares ao afirmar que a Polícia Federal e as Forças Armadas são instituições com irmãs e que estão a serviço do Brasil. A declaração foi dada em meio a uma crise de desconfiança dos militares com a PF que vem desde a época da atuação do gabinete de transição e se ampliou com o avanço das investigações contra membros das Forças Armadas. Hoje, Dino participou da cerimônia de formatura de novos servidores da Polícia Federal, evento que contou com a presença do presidente Lula e de autoridades da defesa como o ministro José Múcio Monteiro e o comandante do Exército, o general Tomás Paiva. E o ministro Flávio Dino autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública nas celebrações do Dia da Independência que serão realizadas em Brasília na próxima quinta. Fez muito bem, tem que tomar todos os cuidados. Olha aqui, se vocês querem achar gente que está atacando os militares, vão procurar os bolsonaristas que estão pregando boicote ao 7 de setembro e os militares só não estão sendo chamados de santos. E por que estão sendo atacados? Porque não aceitaram a intervenção militar em última instância. Não houve intervenção militar que teria dado errado de qualquer modo, mas ela não aconteceu. Então quem está atacando os militares, quem está desrespeitando os militares, bem, esses são os bolsonaristas. Atenção, nenhum presidente atacou tanto gente do topo da hierarquia militar como Jair Bolsonaro, ainda que fossem militares da reserva. Demitiu nove generais com características de desonra. E isso se deveu, claro, ao desastre que foi a aproximação dos militares com Jair Bolsonaro.